Olha, tem um negócio legal pra você. A Taos é uma fábrica que faz produtos pra lojas, pra marcas super conhecidas. Você vai lá e paga uma fortuna, tá? Eles fazem, depois eles põem a etiqueta e vendem por uma fortuna. Excepcionalmente, de domingo até quarta-feira, a Taos tá abrindo um ponto meio improvisado pra vender direto ao público. É de domingo até quarta. Tanto que tá bem improvisado aqui, ó. Tá vendo o pessoal trabalhando, tá? As caixas, eles tão improvisando. Agora volta pra mim um pouquinho, Daniel. O que é legal é que de domingo a quarta só vão ter dois preços. 700 cruzeiros, peça adulta e 360 peça infantil, né, Cris? Vou mostrar algumas coisas aqui, olha. Primeiro, camiseta infantil, a qualidade da Taos é de primeira, muito bem acabada. A camiseta, como é infantil, 360. 360. Como qualquer peça infantil, tá? Agora aqui, olha, por exemplo, adulta, o que que é? Saia lambada? Saia lambada. Saia lambada. 700 cruzeiros, o que mais? Minha dúvida franzida. 700 cruzeiros. Short. 700 cruzeiros. Vou passar pro outro lado aqui, tá? Agora com a Flávia. Flávia, pega uma camiseta pra eu mostrar, por favor. Olha aqui, ó. Camisetas, 700 cruzeiros. Qualquer uma dessas, olha, que a Flávia tá usando também. Tchan, tchan. 700 cruzeiros. Mostra aqui, Daniel, o que tem de camiseta. Por 700 cruzeiros. Então, só dois preços de domingo a segunda na Taos. 700 a peça adulta, 360 a peça infantil. Anota o endereço. A Taos fica na rua Professor José Marques da Cruz, 289 Brooklyn. Travessa da Rock Petroni Junior, pertinho do shopping... Shopping Morumbi. Pertinho do shopping Morumbi. O telefone é o 542-2487. Domingo aberto das 10 até as 6 da tarde. Promoção só até quarta-feira. Não perca. Pertinho do shopping.